Agora quero simplificar esta mesma expressão, mas usando a divisão algébrica. Espero que consigamos perceber porquê que através da regra de Ruffini obtemos exatamente o mesmo resultado. Vamos poder ver a relação entre a regra de Ruffini e a divisão algébrica. Vamos começar. Se recorrermos à divisão algébrica, como temos aqui, a primeira coisa a fazer é ver quantas vezes é que o termo de expoente mais alto deste lado, o x, cabe no termo de expoente mais alto deste lado, 3x³. x cabe em 3x³, 3x², vezes... Vou escrever aqui no quociente, 3x². Talvez já estejam a notar uma semelhança. Quando fizemos a regra de Ruffini, baixámos este 3, que representava 3x². Este 3 e este 3x² representam exatamente o mesmo. Porém, aqui tivemos de pensar um pouco. Tivemos de perceber que x cabe em 3x³, 3x², vezes... E aqui, limitámos-nos a baixar este 3. Como é que isso foi possível? Pudemos baixar este 3 sem fazer cálculos, porque, para fazermos esta regra de Ruffini básica, assumimos que tínhamos apenas um x aqui. Não tínhamos 3x, 4x ou x². Tínhamos apenas um x. E se dividirmos por x este termo de expoente mais alto, o coeficiente será exatamente o mesmo. Mas reduzimos o expoente numa unidade. Passamos de 3x³ para 3x². O coeficiente é exatamente o mesmo. Aqui, na nossa regra de Ruffini, isto representa o termo x². Passamos de 3x³ para 3x². Basicamente, dividimos por x. Podemos fazê-lo à confiança, porque assumimos que tínhamos apenas um x, um x elevado a 1. Mas vamos continuar, para vermos as semelhanças e percebermos porquê que estamos a fazer exatamente o mesmo. Agora, vamos pegar neste 3x² e multiplicá-lo por 4 mais x. 3x² vezes x é, vou usar o branco, é 3x³. E 3x² vezes 4 é 12x². Agora, subtraímos isto. Vamos, então, subtrair e fica assim. Estes cancelam-se e temos 4x² menos 12x², que dá menos 8x². Mais uma vez, é provável que encontrem semelhanças. Temos 4x² aqui e 4x² aqui. Escrevemos apenas o coeficiente, mas é isso que representa 4x². Escrevemos o 4 aqui. Depois, subtraímos 12x². Chegámos a este 12 multiplicando 3 vezes 4. Depois, subtraímos. Aqui, multiplicamos 3 por menos 4. Multiplicamos 3 por 4 e depois subtraímos. Por isso é que pusemos o sinal de menos aqui. Para não termos de estar sempre a lembrar-nos de subtrair esta linha. Assim, sumámos-las. Mas foi basicamente isso que fizemos. Multiplicamos 3 por 4 e agora subtraímos, o que dá menos 12x². Depois de subtrairmos, ficamos com menos 8x². Talvez estejam a interrogar-se se este 8 será este. Ainda não. Aqui, este menos 8 representa literalmente menos 8x. É parte da simplificação. Ao dividirmos isto por isto, obtivemos 3x² menos 8x mais 30. Aqui, na divisão algébrica, vamos ver quantas vezes é que x mais 4 cabe em menos 8x². Bom, x cabe em menos 8x² menos 8x vezes. Aqui está o segredo. x cabe aqui 8x vezes. Mais uma vez, podemos pôr este menos 8 aqui, porque sabemos que estamos a dividir apenas por x. O coeficiente é exatamente o mesmo, só que elevado a um expoente de um grau mais baixo. Este é o termo em x e vemos-lo aqui. Muita da simplificação advém do pressuposto de que, na regra de Ruffini, isto é apenas um x. Ok, vamos continuar. Temos menos 8x vezes isto. Menos 8x vezes x é menos 8x². Depois temos menos 8x vezes 4, que é menos 32x. Agora, podemos baixar isto tudo para simplificar um pouco. Temos menos 2x e aqui menos 1. Mais uma vez, na divisão algébrica tradicional, subtraímos isto a isto. Se vamos subtrair, é o mesmo que adicionar o simétrico. Estes termos cancelam-se e ficamos com menos 2x mais 32x, que dá 30x. Agora, podemos baixar o menos 1. Se quisermos, baixamos. Vou usar amarelo. Baixamos, menos 1. Aqui temos o mesmo coeficiente. Aqui, no entanto, este 30 deveria estar aqui em cima, uma vez que fará parte da resposta final. Para isso, mais uma vez, não nos podemos esquecer de que sabíamos que tínhamos apenas um x aqui. Quando fizemos a regra de Ruffini, 30x a dividir por x é igual a 30. É igual a 30. Este 30 e este 30 são exatamente o mesmo. Depois, multiplicamos. 30 vezes x é 30x. 30 vezes 4 é... Não, vou escrever 30x a branco, já que é essa a convenção que tenho estado a usar. 30x. 30 vezes 4 é 120. E agora, subtraímos. Subtraímos isto a isto. Estes cancelam e dá... Menos 1 menos 120, que é menos 121. Menos 121, que é o resto. É precisamente o resultado obtido aqui. Espero que tenham visto a relação. Aqui, como assumimos que estamos a dividir por x mais ou menos algo, podemos simplificar. Sempre que dividirmos isto por x, sabemos que o coeficiente será sempre o mesmo. Só que o expoente será uma unidade abaixo. Mesmo coeficiente, uma unidade abaixo. E fomos fazendo sempre isso. E isso permitiu-nos fazer essa divisão de uma forma mais simples e rápida, poupando algum espaço. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.